Eu tô quase com 30, quase com 30 horas de Once Human e agora tudo que é defeito tá ficando um tanto quanto mais evidente Mas os pontos positivos também tão se destacando de uma maneira absurda Então no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra você, olha que legal onde a gente tá, velho É, mano, isso aqui, tipo, eu acho que tem que ser sempre citado O fato da gente poder transportar a nossa base pra um jogo nesse estilo, ele faz toda a diferença na gameplay, tá, gente? Então cada coisinha que eu faço na minha base é muito legal e cada atividade que eu faço no jogo é muito legal Então no vídeo de hoje eu vou falar como estão minhas impressões desse jogo nas quase 30 horas que eu tenho Deve bater 30 horas no vídeo, tá, e também vou mostrar uma preocupação, né, mas também já vou até assumir um erro Porque eu errei sobre esse jogo, sim, né, eu tô sempre errando, mas eu venho aqui e falo quando eu erro, né Sejam muito bem-vindos, eu sou o Patife e eu estou viciado em Once Human a ponto de que ontem eu fui chamado de espião comunista Porque eu falei daquele caso, as patinhas do gatinho Porque eu falei daquele caso que... dos dados, né, e um rapaz aí me chamou de espião comunista Coisa do dia-a-dia, né, gente? É isso, vamos seguindo Bom, vou começar aqui falando, tá? Eu tô impressionado com esse jogo, tá? Eu acho que eu sempre esperei um jogo survival no estilo Once Human, assim Tem muitos pontos muito bons, cara, e tudo é feito com muito capricho, tá ligado? É... então, que nem eu tô... aqui eu tô brincando, né, eu tô conhecendo vocês Olha a patinha da minha mochila de gato, ela balança, ela tem física, tá vendo? É uma física diferente do resto das coisas, sabe? Agora eu liguei os encan... eu liguei os fios, tá? Você pode desligar esses fios Mas eu liguei pra mostrar, por exemplo, como é que tá a captação de água aqui da minha base, né? Então se eu apertar aqui, ó, toda a água da chuva foi capturada e jogada pra cá Mano, tem detalhes do tipo assim, tocar o piano, sabe? Tipo, é... isso pra mim, eu acho que é o que faz um jogo survival Eu tô jogando ele solo, né? Então já foi esse meu tempo que eu juntava com a galera pra jogar alguma coisa, né? O paizinho tá velho, né? É... mas... esse é o tipo de coisa que eu acho que... Mano, faz um jogo survival ser um jogo survival, tá ligado? Tipo, e eles se preocuparam em cada detalhezinho Então, por exemplo, esse meu bicho aqui, ele se recupera quando ele tem uma luz vermelha batendo no negócio dele, né? E tá aqui, tá ligado? Tipo, luz vermelha Então assim, esse aqui é quando a luz verde, sabe? Mano, todos esses detalhes, esses pequenos detalhes que eles colocaram no jogo São muito legais E nada é chato E eu acho que isso é um fator fundamental pro jogo de sobrevivência Porque, tipo assim, putz, tô sem madeira, tá ligado? Caramba, lá vamos nós pegar madeira Aí é um saco pegar madeira, né? Mas aqui, a automação dessas ações, né? Então tipo, pô, você tá aqui pegando madeira Aí você abre o inventário, vai olhar outra coisa Vai ver seu equipamento, tal Mano, isso é muito da hora, tá ligado? Ah não, quero mudar o mod da minha arma Mano, com um clique você tira, sabe? Você arruma Não, quero customizar a minha arma Cara, você com um botão também Você consegue, é, eu acho que... Onde é que é? Aqui, deixa o charme Com um botão eu consigo colocar um charmezinho na arma, sabe? Não, quero colocar um sticker Mano, mandei o stickerzão Ó, aí você coloca o sticker, mano O jogo deixa você colocar o sticker aonde você quiser, tá ligado? Tipo, tem frescura Não tem, tipo assim, mano Não tem limitações Os caras te dão a ferramenta pra jogar E eles te dão liberdade pra fazer o que você quiser É, eu quero colocar aqui, ó Foda-se, vai ficar aqui Vou fechar Mano, tá ali, ó Tá aplicado na minha sniper o sticker que eu coloquei, tá ligado? Então, mano, o jogo não... Eles decidiram te dar as ferramentas e falar Irmão, divirta-se, tá ligado? Tipo, isso é muito raro, cara Isso é muito raro, ainda mais por um jogo grátis, né? Que tem um sistema de monetização Baseado em live service Então, assim, cara Excepcional, né? É... Eu não tenho o que falar Assim, de jogo de sobrevivência Acho que isso é o que eu mais gostei Em vários sentidos, né? Mesmo os Deviants aqui, né? Mano, por que você não tá indo buscar pedra? Ah, tá, ele tá sem poder É... Assim, cara É... Maluquice, tá? Assim, é... De verdade Eu não... Eu não... Acho que eu nunca tinha visto um jogo de sobrevivência Que fizesse todos os elementos Tão bem, né? E eu tô muito satisfeito com o jogo Neste sentido, tá? Vamos lá Acho que isso é o que eu preciso falar Isso eu recomendo 100% Assim, eu tô simplesmente amando o jogo É... Como eu falei Tudo que eu vou fazer no jogo Meu Deus Preciso pegar um item Onde eu pego o fusível, sabe? Tipo Pô, onde você pega o fusível Você vai lá Você vê o blueprint É... No blueprint não, né? Você vê o seu memetic Caramba Onde eu... Como é que eu faço pra construir isso aqui? Ele vai aparecer Onde estão as coisas que você precisa pegar Então é alumínio Parte especial Parte eletrônica Metália Meu Deus Onde eu... Onde eu pego isso, mano? Você chegou na bancada pra fazer a parada Ele vai te colocar onde tem aquele material Como pegar Caça ele mais Como pegar Explore Então assim Depois que você pega ainda a mecânica do mapa, né? Porque a mecânica do mapa Ela é uma das mais complicadinhas Vocês precisam melhorar um pouco isso Mas resumidamente, cara Tipo Eu tô aqui, ó Na região de Chalk Peak Então, mano Se eu tô em Chalk Peak Ele já vai aparecer o nível Quando eu barrei em algum recurso, mano Porque eu preciso ir pra outra região Então nível 36 Cara Então é tudo na sua cara Tá tudo explicado aqui Numa interface Que tem suas complicações, né? Então, por exemplo Um grande defeito Que eu poderia claramente falar desse jogo É a navegação de interface, né? Então você tem, por exemplo Aqui A parte de premiações da temporada Aqui você tem A fase da temporada Aí você não Mas eu quero ver o passe de batalha Aí aqui tem o passe Aí dentro do passe Você ganha um recurso E aí se você quiser Você tem que vir no shoppingzinho Pra comprar Pra gastar aquele recurso Olha isso aqui É tudo tarefa Então isso aqui é uma aba de tarefas As tarefas do passe Mas se você apertar O J Você tem as tarefas do jogo E aí se você apertar em task Você tem as tarefas de missão Então assim O menu é muito confuso Né? É Mas conforme você vai jogando Você vai entendendo Você consegue chegar em qualquer lugar Muito facilmente Você consegue pegar qualquer um Dos seus equipamentos Tipo Muito facilmente Sabe? Então Apesar de isso seja Um dos pontinhos negativos Né? A quantidade de interfaces Que o jogo tem De maneira geral Isso simplesmente funciona Tá? Beleza E aí a gente chega no Que seria que é muito importante Num jogo desse O endgame Né? O que é o endgame? É a hora que você termina A campanha No caso Porque tem uma campanha Então existe uma missão Principal aqui Que tá sendo liberada Aos poucos Eu acho questionável Essa opção das tarefas Do tempo que você leva Pra jogar o jogo Mas ele vai sendo liberado Aos poucos Tá funcionando É muito legal Porque conforme você vai Acompanhando a história Por mais que tem aqueles Caras muito tryhard Tá ligado? Tipo Mano Você tem vizinho Tá ligado? Olha eu tenho um vizinho Né? Então Esse é o tipo de coisa Que eu acho que Mantém a identidade De um MMO Né? De um jogo massivo Né? Então aqui você vê Outras pessoas fazendo Outras coisas o tempo inteiro Tá? Qual que é o ponto Todo aí da parada? Depois você chega no endgame Você entra numa parte Onde você tem que potencializar Os seus itens Né? Então a gente tem Eu acho que essa aqui É uma das mecânicas Que aí pra mim É onde ele pode dar errado Tá? Mas você tem os blueprints Da arma, né? Então resumidamente Você junta fragmentos Das armas Que você encontra Glotiana e tal E você constrói aí E você Eu não tenho nenhuma Pra mostrar Mas enfim Quando você monta Todas as partes Quando você consegue ali Aparece ali Zero de vinte Se eu conseguir vinte peças Dessa arma Eu clico aqui E eu crio esse blueprint O ponto é Você pode upar Esse blueprint Tá? Então você clica aqui Na arma com o botão direito E você usa outros blueprints Pra upar o blueprint Daquela arma Então por exemplo Essa aqui tem Então beleza Aqui eu tenho Cem peças dessa arma Então se eu clicar aqui Eu já vou utilizar O outro blueprint Que eu tenho repetido E aí eu vou fazer A melhoria dela Então ela vai pro nível Ali Três Certo? Então fiz o upgrade Então ela ganha damage Ela melhora os dados dela E aí você pode fazer isso Com todas as armas Sendo que algumas Tem a necessidade De mais recursos Essa aqui precisa De 450 XP Então eu pegaria Um pedaço dessa doze E um pedaço dessa doze Dá 420 Mas então quer dizer Que eu tenho doze Ali pra fazer Então você precisa pegar A paradinha da blueprint Pra você fazer as melhorias Na sua arma Certo? Patife Beleza Parece simples Aí que tá Você tem como explorar Pegar isso pelo mapa Que é inclusive O que eu tô fazendo A minha última meta Foi deixar todos os meus itens Tier 4 Então bati o nível 30 Quem viu na live ontem A live tá aí gravada Quem quiser assistir Bati o nível 30 E agora eu posso utilizar Os equipamentos Que eu queria do Tier 4 Então eu estou construindo Então por exemplo Montei aqui Se você for aqui No meu menu Eu montei por exemplo Uma bota Essa bota aqui Ela é uma bota De Tier 4 Dourada Então tem a questão Do set também Então quanto mais equipamentos Do mesmo set você tem Você ganha bônus Isso é bem legal também Lembrando é tudo visual É que no caso Eu tô com o meu cosmetics Ligado aqui Então eu tô com a minha face Ligada Mas por exemplo Eu poderia desligar ela Como é que eu faço Pra desligar isso? Eu não sei não Não sei Deixa eu ver se consigo desligar É não sei Como é que desliga Ah só dá E o Nequipe aqui Então na verdade Meu personagem agora Está com essa capinha aí Na cabeça Então você consegue Tirar a parte visual Então deixa eu tirar Toda a parte visual Só pra mostrar pra vocês Então Essa aqui é a minha roupa Sem a parte visual equipada Então eu tô com exatamente Esse set Tirando a mochila A mochila Foda-se Porque a mochila A gente não pega outra Então esse é meu personagem agora E aí a bota Por exemplo A botinha dourada É nível 4 Então isso já é um negócio Que eu acho muito legal Em jogo de sobrevivência Mas o boneco ficou meio feio Então o meu está mais legal Daquele jeito lá Mas tudo bem É por isso que não ficou tão ruim não Só essa capa está esquisita Mas enfim Então beleza E aí onde eu acho Que é onde a chavinha Pode virar E aí onde eu me enganei Eu achei que essa mecânica Ia ser paga Eu achei que ia ter como Ter vantagem com o dinheiro O jogo Não tem Pay to win Não tem Pay to win Zero Pay to win Por exemplo Como assim Patifão Qual que é a preocupação Isso aqui se chama Máquina de desejo Tá Você Tem um ponto Que fica aqui Eu vou até tirar minha câmera Para vocês verem Que é Este Simbo Opa Como assim vou tirar minha câmera Deixa eu Me perdi Caramba É Ó Tá aí Tá na frente de vocês Certo É Onde está minha câmera Ele está vendo que eu tenho 25 Star Chrome Aquilo ali É a moedinha Moedinha É o recurso Que você Que eu achei que eles fossem Dar um jeito de vender E não vende Esse recurso O que é muito bom Tá Porque Esse é o recurso Que realmente pode fazer Diferença na sua força Tá Como que você ganha Este recurso É No passe de batalha Tem bastante Então se eu clicar aqui Vocês vão ver que eu tenho Algumas opções para ganhar ele Ganhei mil aqui no nível Eu não sei que nível que é esse 45 Eu ganhei mil Eu ganhei mil no nível 35 Então deve ser Deve ser de 10 em 10 Mil no nível 25 Então você ganha Esse Star Chrome no passe Só que no passe grátis O passe pago É só estético Os caras realmente fizeram Só estético No passe pago Tá Esse item está no passe grátis Então só de você jogar Você ganha Aí você também tem A parte da evolução Isso aqui é um negócio Que deixou todo mundo confuso Eu estou muito confuso ainda Também sobre isso aqui Eu nem estou mais aprofundando Isso aqui Tá Mas resumidamente A gente tem o Season Goals Então cada uma das fases Do jogo Por exemplo Essa fase termina em 3 dias A gente vai para a próxima fase Você libera Essas recompensas aqui Você tem que fazer As atividades daquela temporada E pegar aqui O nosso querido Star Chrome Tá aqui Você pode ver Tem o nível 1 400, 600 e 1000 E na outra fase Também tem aqui 700, 1200, 1600 Eu estou quase pegando Esse de 1600 Então você também tem Essa maneira aqui Não é só assim Você também tem como ir Na loja do jogo Eu acho que é na loja Deixa eu ver Eu não lembro exatamente Eu não lembro Onde é que é que vende Mas vende também As caixas do Star Chrome E é com o link Com o linkzinho Enfim, mano Tem muitas maneiras Que você fica Na dependência Do Star Chrome Para pegar Eu não lembro exatamente Me perdoa Tem um jeito de chegar Na lojinha e comprar Star Chrome também Mas com aquele dinheirinho In-game Que é esse dinheirinho Que é o outro dinheirinho Que é o Energy Link Que é o dinheiro do jogo O Energy Link Que é o dinheiro do jogo Então De novo Não tem como comprar Isso aqui com dinheiro E não tem como Você ter vantagem nenhuma Com o dinheiro Inclusive Dentre as muitas opções De compra que o jogo tem Eles também tem Um sistema de assinaturas Que eu não estou conseguindo Chegar nele Infelizmente Porque como eu falei É muita tela Mas eles também tem É um Metapass E o Metapass Ele tem aí Algumas maneiras É uma assinatura E tal Por 30 dias E você Não tem nada Que seja Pay to win Aqui Você tem só Coisas estéticas Tirando o Campsite Que é um Campsite Um pouquinho melhor Mas não muda Muita coisa Não Ele só tem Uma base De trabalho Melhor lá dentro Mas tirando isso É só coisa estética Não é nada Que afete A gameplay E aí você ganha Esse Star Chrome E você vem nessa Máquina do desejo Você tem duas maneiras De comprar o Blueprint Um deles é você Entrando no shopping Do Blueprint E está aqui Você pode comprar Direto o Blueprint Melhor Então eu quero Um Blueprint Um Blueprint Dourado Custa 8000 Star Chrome Difícil pegar Star Chrome Mas se você quiser Você pode pegar Esse Blueprint Por aqui Ou você pode jogar O Gachinha O Gacha Do jogo É isso aqui Então você clica Nessa máquina E você pode fazer Este minigame Aqui No caso Eu estou sem moedas Para fazer Mas fica subindo Essas marmotas Aqui E você A cada martelada Você usa A sua moeda Que é o Star Chrome Que de novo Vocês não estão vendo Mas eu tenho só 25 Então não dá para participar Não dá Não tem currency E aí você dá A marretada Na marmotinha E a marmotinha Dropa um dos itens E é um Gacha Então você tem aqui Por exemplo As recompensas Desse Gacha Estão aqui As recompensas Desse Gacha Deixa eu ver Se aparece aqui Aparece ali Aparece ali As recompensas Que tem essa Assault dourada Eu ontem Eu fiz a queija De Prisoner Essa aqui por exemplo É o pior jeito De você ganhar O negócio Mas eu gosto Eu achei divertido E aí eu ganhei A botinha Então por isso Que eu tenho Aquela botinha dourada Porque eu ganhei Nesse Gacha Aqui né Isso para mim É um leve defeito Do jogo Porque apesar De ser divertido Apesar de ser simples E tal Eu acho Que é um elemento Que Ele é meio besta Dá um jeito besta De você ganhar O equipamento Mas ele tem Um problema Que assim Eles precisam apertar Um botão Todo esse sistema Que eu mostrei aqui Essa moeda O Starcom Ele está por um clique De virar Pay to Win Eu acho que não é A ideia dos devs Eu acho que não é A ideia deles A ideia deles Realmente é manter O jogo assim Pelo menos Me parece que é Mas se um dia Eles precisarem Levantar dinheiro Com esse jogo Eles começam a vender Esse Starcom Essa moeda E aí Imediatamente O jogo vira Pay to Win E ele não vira só Pay to Win Ele vira muito Pay to Win Então eu acho De novo No Brasil No Brasil No Brasil até tem Mas não tem Tanto Quanto lá fora Mas no Brasil Tem também Essa galera Que tem esse hábito E outra Cada um Faz o que quiser Com seu dinheiro Então meu ponto Não é esse Meu ponto é que Essa é a chavinha Que vira Que pode destruir Esse jogo Tá Mas mano Tirando isso Daqui a 30 horas Nesse jogo Olha o meu cabelo Olha a minha barba Eu nem faço a barba Preciso fazer a barba Essa semana De tão Encantado pelo jogo Que eu estou Tá O jogo é divertido O jogo é Extremamente funcional As coisas funcionam Tem problemas Tem falhas Tem algumas coisas De textura Falta apertar Alguns parafusinhos Eu acho que o modo de efeito É que o jogo Está muito fácil Né Então Os inimigos Não oferecem Desafio nenhum Praticamente Né Mas cara É um jogo Que não tem frescura Tá ligado É um jogo Que pensou Na qualidade de vida Então mano Você pode sumonar a moto A hora que você quiser E aí você desceu da moto Pô Perdi a moto Andei um pouquinho Farmei o negócio Não quero andar até a moto Tá ligado Ah não Não quero andar até a moto Mano Estou com preguiça Mano Você chama outra moto Tá ligado Então assim mano Ele é um jogo mano Que Claramente Eles se preocuparam Com pequenos detalhes E eles se preocuparam Em dar qualidade de vida Para o seu jogador Em não ficar com chatice E jogo assim Tem muita chatice mano E mesmo no servidor pvp De novo Eu estou muito confuso ainda Sobre a parada das fases Né É Mas mesmo no servidor pvp Eu só entro no pvp Se eu quiser Nossa Por que eles estão marcadinhos Que engraçado Não sei por que eles ficaram marcadinhos Não entendi Eu só matei eles Porque eles estavam marcados Não sei por que O jogo é bom O jogo é bom Espero que eles façam As melhorias que eles estão Tem problemas de desempenho Que é um problema Que eu não passo aqui Mas eu sei que tem uma galera Que está sofrendo Para rodar esse jogo Então isso é um defeito Tem essa questão Desses arquivos Que quando você abre o jogo Esses arquivos estranhos Ficam aí E a galera já está falando Esse negócio Da conspiração De pô Estão roubando Então isso já é chato Então eles estão com Essas chaticezinhas Essas questões Até meio que extra game Mas dentro do game Que é o que eu estou aqui Para avaliar Precisa apertar uns parafusinhos Mas mano É pouca coisa É bem pouca coisa mesmo Se eles apertarem Esses parafusinhos Que faltam Esse jogo aqui Vai ser muito bom Vamos ver como é Que é o esquema de temporadas Isso é um negócio Que pode ser um problema Pode não ser A gente vai descobrir Quando eles oferecerem O próximo conteúdo Porque assim Tem que ser sólido O conteúdo da próxima temporada Até lá Tem mais 4 semanas de jogo É 4 semanas eu acho ainda Não é 5 semanas de jogo ainda Então assim A chance de um jogo Me prender por 6 semanas Ela é muito baixa Então a tendência é que Quando eles anunciarem A nova temporada Se ela não for muito interessante Eu vou sair dele É isso Não tem muita coisa Que me mantenha Num jogo mais que 6 semanas E um wipe Pode ser o meu ponto final Mas se esse jogo Conseguir me segurar Por 6 semanas Se eu engajar Com todas as fases do jogo Se eu quiser realmente Porque mano Tudo isso que eu joguei Essas 30 horas Eu passei só nesse pedaço do mapa Ainda tem Tudo isso aqui do mapa Ainda não está liberado Eu acho que um pedaço Até está Mas eu acho que Eu ainda não Bom, enfim Não sei Os eventos são muito legais Os eventos Aqui provavelmente Passou a baleia voadora Por aqui Dropou coisa Cara O jogo é muito legal O jogo é muito legal mesmo Eu estou muito surpreso Muito positivamente Surpreso com o jogo E eu queria saber A sua opinião E aí Como é que está sendo A sua experiência De novo Eu sei que tem As questões extra game Que pode ser um problema Para muitas pessoas E as questões em game Como a questão de dificuldade Tudo Pela base que foi apresentada Eu acho que está muito bom Assim De novo Eu nunca engajei Tanto com um survival Tipo Nunca pirei tanto Num survival Que nem esse aqui Esse jogo Ele me surpreende Em cada cidadezinha Que eu vou Tá ligado É Queria saber de vocês E aí O que vocês acham Muito obrigado Pelo carinho Mais uma vez Muito obrigado Pelas visualizações Cara Guei muito inscrito É muito legal É um processo Que como eu tenho Muito inscrito No meu canal Ao longo tempo A gente vai Começando a passar reto Né Mas eu ganhei muitos inscritos Tanto com esse jogo Quanto o First Descendant Então eu queria agradecer Todos vocês que chegaram Agora recentemente No canal Tem bastante conteúdo aí Retroativo legal Que ainda dá pra ver Mas de novo Conta aí o que vocês acharam E se eu vejo vocês aí No Once Human Em breve Once Human Once Human É nóis Obrigado Tamo junto Valeu camaradas Fui